Chega aí Bia, chega aí Bia Rapidinho dona, chega aí Bia Olha, teus amigos chegou aqui Aqui amor, a Bia vai ser a nova assistente Barra babá Da Clara A unha dela é pintada, é a unha dela? Deixa eu ver tua unha Bia Levanta a mãozinha, deixa eu ver Olha a unha dela É pintada Ela pintou, ela é mocinha né Bia É Sabia que eu fiz uma mochilinha Fiz não, roubei Uma mochilinha igual a sua Tu comprou uma mochilinha igual a minha? Uhum Cadê? Deixa eu ver sua mochilinha Tá pra ir não? Tá pra chegar ainda Tá pra chegar ainda Olha que bonitinha Mas teu nome é o que? Ana ou é Bia? Ana Bia Os dois juntos Ah, os dois juntos Ana Bia É, Ana Bia Aí tu prefere que chama de que? De Ana ou de Bia? Ana Bia Ana Bia mesmo? Entendi E aí Pedro O que que você acha da Ana Bia? É bonita, né? Bonita Bonita Ó, Ana Bia Inteligente Coisinha doce Olha É cada uma Tu já tá muito do pra frente, menino Pra frente por quê? Tá frente por quê? Olha a filhada da rosa, amor Deixa eu ver Ficou boa, né? Ela é muito fofinha Ela é muito fofinha, Ana Bia Ela é muito Ela parece a tia da rosa Ela parece o quê? A tia da rosa Ah, a tia da rosa É verdade É Ela Ela é meu papai Sabe o menino É John Tu conhece a Bia, John? Ana Bia? Eu conheço a Bia Ela me roubou dinheiro Ah, é verdade Nossa, roubou não Ela te pediu Você deu É, eu falei assim Ô, John Roubou com a fofura Acabou com a fofura Você tem dinheiro? Não, agora não tem mais não Então, pau Eu sou pau Me dá dinheiro Para me dar feliz aniversário, né? Não, cara Eu vou te dar dinheiro Eu vou ficar pobre, cara Por favor, John Ah, não, cara Não fala assim Por favor, John Vai só mais ser do meu Oh, não, não Eu vou te dar dinheiro Eu vou te dar dinheiro Que o coração dele manhado Aqui Eu te dou dinheiro, fala 268 Ele me der Então, eu tenho contato Eu vou te dar dinheiro Eu sou crente Eu tô no rádio assim, Baião É, mas é assim mesmo Esses meninos Essas mochilas vermelhas É tudo assim O tio, o tio cheiroso? O tio cheiroso? Eu sou cheiroso? Sou cheiroso? Muito cheiroso, mudo Muito mudo Mudo Mentira Mudo cheiroso Ele fez, ele fez Você também? Ah, que puxa Dá mais dinheiro Dá mais dinheiro pra você Ai, não gostou Gostou da cara Oxi, eu me deduzo Vai assustar os meninos aqui Vai, me deduzo Vai, pega um Vira pro outro lado aí Pô, vai assustar a galera aí Essa aqui é a assistente Barra babá da minha filha Eu te conheci já Eu te conheci Poxa o papai dela É o que? Você falou que? Ela pinta Pelo do papai dela Quem que é seu papai? Eu vi O meu papai? O meu papai é o PX PX, esse bicho é do paca O meu papai é o PX, o meu papai é o PX Ah, meu Deus, esse é teu pai, velho Caralho, qual foi, velho, cara? Nossa, amor, velho Coitado Não fala assim no meu papai Eu preciso no meu hospital Minha filha do cabelo igual os um Pior que eu nunca vi o pai dela cuidando dela E nem do Vini, mano Papo reto Ela é tua filha, M.T Ela é tua filha, M.T Filha de quem, Mouca? Não, não, não Minha filha é a Liz, porra Ah, tá Minha filha é a Liz, porra Ela é muito amorzinha Se fosse sua filha, eu ia falar misericórdia Mas a Liz é muito fofa também Ela é muito linda, ela é muito fofa Ela me ajudou no hospital Não, é a Liz, a Liz é a médica, não É a Liz é a criancinha A Liz é a criancinha Qual é a sua ilha? Ela é um amor Ela é um amor Ó, ó, ó Pedro, ó Pedro, ó Pedro, ó Pedro, você é muito linda Pedro tá aí, hein Obrigada, Ju, você é muito linda Obrigada, meu amor Você é muito fofa Cadê o irmão dessa menina? Desde o primeiro dia que eu te conheci Cadê a menina? Foi dormir Opa, quem viu você no hospital? Foi dormir, foi dormir Foi dormir, foi dormir Foi dormir, foi dormir Foi dormir, foi dormir, foi dormir É, só o cabelo do pai Cadê o nome da filha do boneco? 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 Cadê o boneco? Fala relíquia Fala relíquia Laila E aí, baia, você viu? Prazer Nasceu Aqui, vem cá, Clarinha Vem com você, seu tio E aí, carinha Tudo bem, Clarinha É o tio Baia É o que a gente tá falando? Não, é a outra Tudo bem, Clarinha Ah tá A voz dela é muito fofa Ela é muito linda Ela é muito fofa Caramba, muito fofa Que é? Conheceu ela já, Pris? Meu Deus do céu Achei do bem, né? É topa do Natal É na minha pima É pima dele, é pima dele É Meu Deus do céu Matou Matou quem? Ah Ele é logo muito alto É Não Racheando a pica Essa cabeça de fritice Olha aí, se botar as crianças Meu Deus do céu Minha amiga Não, pode me dar mais tempo, por favor Não, sai espertinho Eu vou sair daqui Deixa ela bater Deixa ela bater Deixa ela bater Deixa ela bater Vai ser atropelada aí, meu Deus do céu Meu Deus, ela tá sempre aqui na rua, tá vendo? Ele já vai levar lá pra escola bolachão tudo, ou não? É quem? Ela? Minha filha, Chico. Ela vai estar em casa, faz duas horas. É pandemia, né, Fona? Ela vai estar em casa. Ela vai estar em casa. Ela vai dizer que você tá cheiroso, John. Ela vai dizer que você tá cheiroso. Você tá tão cheiroso, Chico. Você tá tão cheiroso. Tem nada. Debeza, gente. Mas, meu Deus, por favor, Chico. Você tá muito amigado, Chico. Que nada. Ela vai crescer mais rica que nós todas. Já te lembro. Ela é muito importante. Vai ter muito pouco, cara. Vai me estouro aqui. Vai crescer mais rica que nós todas. Faz o fácil. Ah, é trouxa. Fui caloteado. Fui caloteado, eu. Vai aprendendo aí, Clarinha. Fala. Deu só amanhã, Pedro. A mãe desse bicho aí não faz nada da vida dela. Só... Tá dormindo. Só dorme. O pai dele só dorme. Eu não sei. O Pedro no aniversário dele é amanhã. Ele vai crescer. Vai crescer amanhã? E cresce no aniversário é igual o do E-Simes, é. Eu não crescia quando eu fazia aniversário, não, Pedro. Ah, não. Ah, não. Eu cresci ao longo do ano. Tu vai fazer quantos anos, Pedro? Oito? Sete? Dez. E aí, o que é isso, menino? Cala. Tá evoluindo você. Anamonte, é? Não, meu amor. Aí, Anamonte. O que é que você fez com criança aí, Anamonte? Olha lá, Anamonte. Parabéns, Anamonte. Parabéns, Anamonte. Nossa, olha lá. Tá chorando. É tua filha? Podinho. É mesmo? Oi. O que é mais fácil de eu mandar fazer uma mochila dessa pra mim? Pra tu? Legal, pode dar uma mochila dessa pra tu, né? Pra mim? É, pra tu. Mas você vai pra escola? Mas você vai pra escola? É, você vai pra escola. Vai pra escola o quê? Dá bolachão? Dá bolachão. Não dá futuro não, irmão. Só em que do cordeiro. Deixa eu falar com você, vem cá. Fala aqui. Ué, fala aqui. Ué. MT, fala aqui. Iiii. Não, não. É da linha. MT tem sete filhos já, viu? Só um, só um. Deixa eu ver. Essa filha é filha, a Ana Bia. É filha do... Do MT? Cadê a Ana Bia? Ana Bia, Ana Bia. Tá pequena, irmão. Deixa eu ver. É um. Acho que ela foi ali com... E tua mãe, teu pai não cuida de tu não, ô? Eu já perdi 15. Da Rosinha. Ela não fala. Cadê o teu pai e tua mãe? Cadê o teu pai e tua mãe, Lara? Cadê o teu pai e tua mãe, Lara? Ela não fala não, é? O que? Tá onde? Ele não cuida não, é? Ah, não. Vou levar pro Fanac. Ele não deu nada. Qual que é tua conta? Não, não. Não, não. Rapaz, bagaceira, viu? Aqui, ó. 3.350. 8.350. Ah, isso. Não, 8.350. 3.350. 3.350. Aí, ó. Pronto, ó. Toma 50.000 também. Não, moça. 3.350. Bota um zero aí, bota um zero aí. Bota um zero aí, manda de novo. Agora já foi. Demante. Bota um zero aí, manda de novo. Bota a porta aberta lá, pô. Eu tô ligando lá só pra testar só se meu Pix tá funcionando depois. Cara, eu peca com a moto. Eu quero dizer que amanhã o Predom vai fazer 10 anos. Dá um espacinho, dá um espacinho. Predom é muito lindo, cara. Cara, mas tu é mentirosa, hein, menina? Todo mundo fala que é bonito, fala que o Pedro é bonito, pô. Oxe. Cria vergonha na tua cara, falar que o Pedro é bonito e infeliz. Ele é bonito sim, você que tem que ir de óculos, cara. Sim. Achando uma criança feia, o qual foi ele? Dá um espacinho aí, MT. Quer sair da uma foto com ele? Bora, MT. Ah, você tá achando a foto do Pedro, cara. Piqui-chore, piqui-chore em mim, mano. Piqui-chore. Caralho, olhando. Coloca o chapéu, você tem 3,9. Não, dá pra você não, vai. Não, quero não, não, cara, quero não. Vai, cara, vai, cara. Rapidinho, viu? Ah, mas aí você ficou em pé. Ai, meu Deus, cara. Ô, Predo. Você deixou o garoto falar desse jeito com você? Sério? Quem? Eu sou o Dindo deles e... Mas aí o Dindo tá falando que você é feio, cara. Não deixa não. Ah, não, não deixa não. Não deixa não. Tem que ter amor próprio, menino. Não, mas... Mas menina, calma aí, pô. A gente é sincero, não é igual tu, que é falsa, fala que o bichinho é bonito e ele fica se iludindo. Não, não, não. Olha a cara dele, você acha que é feio? Falei, né? Licença. Não é cara, é rosto. É uma coisa. Chega na tua filha. É cara, porra não. Cabeça de periquito. Vai, tira uma foto aí com o Dindo aí, vai. Vai lá. Não é engraçado que a foto tá toda agora sincronizada, calma. Aí. Tá triste. Olha, eu quero tirar uma foto com o Dindo aí. Tira uma picture, calma. O que? Mas aí você tá atrás dele, ou cabeça de periquito? Ele tá do outro lado, né? isso é um passarinho um pássaro bem bonitinho pronto pedro vou ali com a mulher ali beijinhos pra vocês vamos lá em casa patrick vai não deixei com o dela tá pegando oi meu amor leva ela junta embora embora aí pedro bora aí pedro passear bora aí passear vai patrick patrick é a nossa segurança zika vai mesmo patrick ele foi pegar um lanche e como é que tá vendo menina a voz da filha do do boné tá igual o gt e aí velho papo é reto era melhor ficar na praça é que eu só ia levar a itália e aí a bebê mas daí já veio a menininha eu vou chamar o pedro também né depois nós tiramos um lazer de 3 a 3 vamos levar vocês ali no parque de diverso o cara não consegue ficar só com a família sempre chamar alguém sempre chamar alguém aqui irmão a menina do do boné entrou eu vou chamar o pedro vou deixar o bichinho lá sozinho pô e aí aí dá o que fazer né paizão eu ia chamar só a itália nossa filha mas aí não veio mais gente né vem todos então hoje o rp foi top coitinha né nossa pio tá ruimzão pra me a noite meu deus olha só eu acho que o patrick não tá aqui velho patrick tá aí eu acho que não também acho que ele foi embora foi dormir será ele entrou em outro mala ou ele tá dormindo mala eu acho que ele não sei vamos brincar aí ninguém feliz não olha aí outro bagaço que tá fazendo miserável quase né quase quase cadê a outra cadê a outra ah já desceu já ela sabe correr um pouquinho tava prendendo ah segura ela Pedro tá bom tinha que ter que tragar a bia também né nossa mas você nem eu hein não eu ia só chamar eu tô e a clara mas aí a outra veio aí eu chamar a outra também vou deixar o bichinho sozinho aí é mas realmente os três ali os dois rolos olha lá na escola dá um rolo aí em família entendeu a mãe pai a filha aí a outra pega o pai a criança né não tem filtro não tem pai nem mãe pelo que eu tô vendo também esses miseráveis aí fora 2016 você viu deixa eu pegar um cachorro quente é melhor ter ficado na praça né rapaziada veio todo mundo ó o cachorro quente dele é gostoso viu é gostoso né aí Pedro deixa eu te tacar dentro desse carrinho e vê se tu sobe lá em cima vem 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 vai no já hein vou tacar lá dentro vai depois vou conseguir ah meu já deve tô sem corda não depois eu taco agora tá muito rápido e essa bebê mais mais bonitinha filho do bonitinho ai tá cuspindo a minha cara é ela aprendeu a pose ela aprendeu o que é babá hoje a pose a pose assim ó a pose a pose a pose a pose jogar beijo e falar mamá é ela sabe falar mamãe e jogar beijo e aí já sabe falar mamãe ela fala mamá né não é mamãe fala aí mamãe deixa eu ver se você fala mamãe tá lamentando não não é mamãe não calma ele mora perto de casa e o cara ele não viu é amor Olha o gigante, eu paro, eu tô sem corda. Tá tomando TT sozinha. Olha aí, vida, não dá de mamar não, é? Mas eu dei, ué. Vamos querer, né? Vai tomar TT. Tomando TT. Segurar aqui o teu bico. Bota na tua boca, tchau. Oh, meu Deus. E essa roupinha, Lara? Tá de pijama? A minha mãe botou e nunca mais tirou. Nunca mais tirou. Quem vai, você pode ir. Não, para. Vai, cai aí, miserável. Não, meu amor. Cuidado desse desejo também. Eu não gostei. Vem cá, papai, tirar os piolês da tua cabeça. Já nasceu cabelo grande, né? Ela tem piolho, tem que ficar longe dela, viu, Pedro? Porque ela tem piolho. Que piolho o quê, garoto? Tá ouvindo, né, Pedro? Tu não pode pegar piolho, não, Pedro. Fique longe da tua prima que ela tem piolho, viu? Tu ouviu, Pedro? Tu ouviu, eu tô ouvindo. Isso. Tu quer ter piolho? Não, né? Ah, se eu for pegar dela, sim, né? Não, se eu for pegar dela, não, miserável. Não é pra ter piolho, não. Fala, eu sou priminho, né, Pedro? Eu posso. É, né, eu sou priminho. A gente, eu vi uns negócios em cima da mesa. O quê? E uma planta verde bem grandona. É planta, é planta, Jolie. Ela é cheirosa. É cheirosa? Você achou cheirosa? É tão cheiro. É. Você achou uma planta o quê? Uma planta verde bem grandona. É planta verde bem grandona. Mas não é espetada? É de decoração. Toda espetadinha. É, né, bonita, né, cheirosa. Por exemplo, um... É pra ter natal. Dá vontade de mastigar, né? Não, é de coração, gente. É de plástico. Não pode mastigar, não. Ah, então. Por isso eu mesmo que dá vontade de mastigar. Porque é de plástico, é moderno, assim. E tinha uns negócios bem grandes. Tipo, de... Eu não sei. Eu já vi policiaisando. É só de decoração aquilo ali, entendeu? Você não pode pegar naquilo, não. Mas tem de brinquedo? Hum, é decoração. Não entende nada que ela falou. Mas tá bom. Tá bom. E aí, Pedro? O que que tu acha da Lara? Meu Deus do céu, amor? É prima também. É prima também. Ele é prima prima também. E tu é menor do que ela, é? Já com nove anos, tu é menor do que ela, é? Dina, minha roupa, Dina. Tua roupa, Dina. Minha roupa me já tá fazendo, você não entende. Você nasceu com o cabeção? Pior que nasceu com o cabeção. Rapaz. O pai dela falou isso dela, você acredita? E nasceu com o capacete, é? Seu pai disse que tu era feia? É errado, ele não tá, mas... Não, mentira. E é um EP, Masha. Ai, meu Deus do céu. Parabéns. É um prazer. Não, não, não chora, princesa. É brincadeira. Não, eu não sei lá, você é linda. Não, não chora, não chora, não. É brincadeira do seu tio. É brincadeira do seu tio, não é, tio? Tia, é de cearense, né? Você que me ouve. Não chora não, pelo amor de Deus, não chora não. Tá tranquilinha, tá tranquilinha. Chora não. Não, não chora não, não chora não. Não, não chora não. Rapaz, mas tu tá muito maior do que o normal, hein? Não, mas tá bom, tá bom, Lara. Acontece, gente. Lara, o que você perguntou pra titia? Ela é bonita, gente. Parece de aranão. Ela é bonita. O que você perguntou pra titia mais cedo que você era? Como assim? Você lembra o que você perguntou pra titia se você era o ex? Sim, porque eu ia, a prima, a gente veio no mesmo dia, só que eu só falo. Aí eu perguntei pra titia se eu era o ex? E cadê tua irmã? Cadê tua irmã, Lara? Nasceu duas, não foi? Ela foi menina, não acordou mais. Acho que morreu. Ela é do mesmo tamanho que você ou não? É, mas a cabeça dela é menor. A cabeça dela é menor. Acontece, princesa. Não é porque essa cabeça é grande, é porque... Entendeu? E é um pokémon, é. Não chora, não. Não chora, não chora. Não chora, não chora. Não chora, não chora, não chora, não chora. Aí a outra indo. Não, Lara, calma, tudo bem. Não chora, não chora. Não chora, princesa. Deixa eu ver tua unha, Pedro. Chega aqui, chega mais, Pedro. Deixa eu ver tua unha. Deu até? Tua unha. Tu pintou tua unha igual teu pai ou não? Não, não. Não? Por que que tu não fala pra teu pai pintar tua unha de preto também? Ah, não é possível. Sabe que teu pai pintar unha, né? Pede pra ele pintar sua unha. Deixa eu ver tua unha. Ah, tá bonitinho. Vai fazer uma tatuagem na mão não, tu? Não, não gosto não. Muito cara. Muito cara, né? Muito cara. Entendi. E amanhã então o Pedrinho vai estar, ó, top 10. Top 10. Eu quero só colocar um bico, sabe? Um bico? Rapaz, tu quer ter um bico, né? Tá bonito. Olha. Um bico, correntinha. Olha, Pedrinho. Vai botar um brinquinho, a correntinha. Um brinquinho, a correntinha. Rapaz, e é um modelo, é. E é um modelo, é. E é um modelo. Vai pior que um... Rapaz, tu tem uma cabeça normal mesmo, viu? A menina. Brincadei. Brincadei. Não, mas legal a roupinha dela de coelhinho, né? De coelhinho. É linda ela, né? Olho vermelho. Foda que teu olho escuro. É, olho preto, só bagunça. Puxou do pai, foi? Dá, vai. Da minha mãe também. A mãe também? É, eu achei que a mãe ia vir com o olho vermelho. Eu também achei. Eu também achei. Nasci com o olho vermelho. Pô, mãe, com o olho vermelho. Ah, nasci assim com o olho vermelho. É tatuagem, olho. É tatuagem. Eu quero fazer uma tatuagem agora. Tu quer fazer uma tatuagem? Não, não. Você é novinha demais. Não. Não pode, não precisa agora, não. Quando você estiver mais velha, 18 aninhos, aí você faz, tá bom? É. Aí você coloca... Uma malinha. Um negócio que não tá boas baixas, entendeu? Aí você faz a tatuagem pra ficar bonita. Deixa eu... Vai vir aqui, filha. Deixa eu ver a sua cara. Nem olhei pra sua cara, não. Seu rostinho de princesa. E é uma princesé. E é uma princesé. Você viu? Uma princesinha. É bonitinha. É bom você sentar, amor. Acho que se você sentar e olhar de pertinho, vai dar pra ver melhor, sabe? Deixa eu ver. Senta de frente pra ela e olha de pertinho assim. Ah, é verdade. Vamos lá, tá boa, tá? É bonitinho, né? Filha do homem, né? É. Meio esquisita também, né? Não tem como. Ainda bem que puxou o pai, hein? Vambora. Ah! Puxou a mãe, né? Não. Negativo. Ah, que coisa. State? Skating. Skating? Skating. Ah, tem não. Vambora. Pedro vai dirigindo hoje o carro, né, Pedro? É o quê? Vai dirigindo, né? Eu não. Não. Eu não. Tu não sabe dirigir, não? Não. Você pode me ensinar depois, né? É, eu vou te ensinar depois. Deixa eu ver se vocês conseguem abrir a porta, vocês conseguem abrir a porta ou... Entra aí, amor, primeiro abrir a porta pra ela. Ah! Peguei ela. Pera aí, fica um pouquinho mais atrás aqui, Lara, pra pegar sua prima. Oh, meu amor. É melhor entrar do outro lado, né, Dindo? Vocês dois, entre os dois... Ah, a porta é forte. Bora. É... Tem nem porta o carro, meu Deus do céu. Tá aqui que é bom. Bota o cinto aí, Pedro. Nós vamos fazendo um drift muito doido pra tu cair pra fora do carro. Ui. Ô, Dindo, tem um botão vermelho aí que arranca o capô. Arca ele. Ah, é? Arca ele. Arca ele. Vocês quer a viagem com emoção ou sem emoção? Toma. Com emoção, com emoção. Vambora. Ah, foi caleta. Bora, porta abrindo. Eita, bagaceira. Gente do céu. É o carro que fez aqui. Carro bicho, carro bicho. Carro bicho, carro bicho. Ó. Ei, a mina vai cair, meu Deus do céu. Não tem mais nada disso aqui, meu Deus do céu. Deixar esses miseráveis tudo lá na pração e ir embora. E o cartazelo também, oi. Ó, que traço. Maracilha. Clarinha, gostou pelo visto. Ah. O pai é louco, né, filho? Será que a Bia tá caindo? Com emoção. Tá lá, tá lá no fundo. Vamos lá nela. Nossa, mas você gostou dessa Bia, né? Ué. Não é, a babada. Dá, tá clara. A filha dele, ele não anda. Não, não. Lógico que eu amei, minha filha. Minha princesinha. É que ela ainda não fala, né? A Bia fala. Que tem, pessoal? Que você vai falar pra essa indagoniada de só parar. Negativo. Venha, minha cheirosinha. Olha, a alemãzinha. Segura na sua mão pra você subir bem. Sobe. Isso. Que que a Bia fala, mano? Aquela fofinha, parça. Ó, cuidado aqui pra você não cair, velho. Desce devagarzinho. Isso, velho. Opa, maravilha. Realmente, parece muito seu pai, viu, cara? Nove meses da barriga pra isso. Vamo, creche, vamo, creche. Ah, não, parece que tem cara... Quem é esses caras que copiando o nosso dripping, rapaziada? Tchau. Ela tá andando igual, útil. É, tá igual o pai dela. Você viu? Ah, não. Não pode ser. Ué, tu ficou por aqui? Eu? Ah, miserável. Pra mim, tu tinha entrado no porta-mala do carro. Porta-mala? Tinha não? Não. Agora tu vai ter que cuidar aí, viu? Vou dar um pacão da arte ali. Tu vai ter que cuidar das crianças. Da creche aí, ó. Fica aqui, vem cá, cara. Aqui do lado. Tchau. Do seu pai. Toca aí, mano. É nóis. Já recebeu o presente do papai, não é hoje? Tchau, 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 tchau. Eu não, eu peguei. Não? Por que você quer ganhar de presente? Olha, é meio de dinheiro. É assistir anime. Um urso, uma rosa, dois filhositos. Mas aí você fala, quando você tem que assistir anime, você fala, vou assistir anime, não porque é pra doce, entendeu? Pô, peraí. Pô, você é criança. Pô, vou realizar seu pedido, demorou? Pô, tá bom. Toma aí, ó. Um hambúrguer que você pediu. Valeu. Essa aqui é a Nabiya. Nabiya é da olhinha. Eu choro da olhinha? Gostou do presente? Gostei, gostei. Sabe o que o meu tio imaginou? Pode. Mas não pode falar. Não pode falar. Oi, mocinha. É feio. Tudo bem? Não foi esse tio, foi outro tio. Qual tio? O que ele falou pra ti? Eu não lembro o nome dele, eu não lembro se foi o nome dele. Você já ganhou um presente de Natal? Não. O que ele falou pra você? O que você ganhou de Natal? Eu vou falar com o Papai Noel. Se passar, vai ficar volado. Se passar, vai o quê? Ficar volado. Uma lanterna? Não, mas não aprendi isso não. Quando ele falar isso, ele fica pro ouvido. Mas ele falou que isso é um hambúrguer. Um hambúrguer? É. Meu Deus. Vou anotar e vou mandar pra Papai Noel, tá bom? Isso é um hambúrguer. Tchau. Você é um hambúrguer? Não. O que o tio não falou é um hambúrguer? Oi, mocinha. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Essa ele não falou ainda não. Essa aqui que tá respondendo. Ah, muito bem. E aí, Anabia? Toca aí, Anabia. Você tá mais do lado. Tem que baixar. Putz. Se perder aí, foi lá o que eu tava. Toca aqui, toca aqui no meu dedo. Tá baixinho ainda. Tá baixinho não, tá? Não, não. Não alcança o seu dedo. Meu dedo aqui embaixo. Aí, cima. Tá seguindo. Veste do dedo. Veste. Oi, meu amor. Veste. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não deu, não. Tchau, Anabia. Já volto. Tchau, Anabia. Tchau. Glória a Deus. Não é Anabia. Anabia vai só. Anabia, curta da criança. Tô aqui na rica. Eu mesmo? Ah, eu tô. Tava conversando com as crianças. E aí, baão? Fala, não. Pô, aquele moleque ali é da hora, tá? Uhum. Ué. É a Nambia que tá falando. É a Nambia que tá falando. É tu que tá falando, papai? É eu, tio. Ah, miserável. Achei que era ela. Não. Tô ensinando ela a falar. Ensina ela a falar. Olha só. Papai. 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 Que isso, cara? Papai. 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 Mas que porra é essa? Que foi isso aí? Papai. Deixa eu voltar pra ela. É. É. Papai. Tá quase saindo. É um pouquinho saindo. Vem cá. Vem cá. Vem cá, filha. Me dá um paninho pra eu limpar ela. Pra eu limpar ela aqui. Ah, você tá limpa. Tá bom. É, tem paninho. Não, não. Você aqui. Você que precisa. Pronto. Não tá mais babada. Ó. Tem que falar. Papai. Qual a mais fácil de falar? Mamãe ou papai? Mamãe primeiro. Papai. Papai é mais fácil de falar. Mamãe. Mamãe. Para biscoito. Fala mamãe, filha. Fala mamãe, filha. Babi não. Babi não. Mamãe. 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 Raze. Mamãe. 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 Ebeca, acha que ela tá com fome, por si? Tá quase. Mamãe. Acho que ela tá com fome, por si. É não. Quando ela tá com fome, ela dá uma tossidinha. Já aprendi já. E quando tá com sede? Também, ué. Sede. Ela só toma leite. Ahn. Caraca, bebeca não. Mamãe. Não, ainda não. Mamãe. Não, quem falou foi a Nobia, louco. Ahn. 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 Até eu achei, parça. Acho que ela é. Mas ela é. Ahn. 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 Eu concordo com o Mini Smoke. Esse aí é o Mini Smoke. Ahn. Mini Smoke é rapidinho. Olha lá, Mimity. Olha lá onde ela tá. Ahn. 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 Eu diria fofinhas Fofinhas Você vai ensinar ela falar, Bia? Eu vou Tá bom então Mãe, papai, Nabi, biscoito Biscoito não Biscoito vai ser depois Ei, Nabi Ei, Nabi, o que é isso? Toda hora falando aí a Nabi, né, Nabi Tá querendo te adotar porque ele não vê nem teu pai nem tua mãe aí, pô Mãe, ela tá no balavô, tá? Mãe, que é a... Ela é isso? A filha do Meli? É Sim Ela tá no balavô Ela tá no balavô? Sim Um é no Paquistão Mas peraí, teu pai tua mãe é separado? Sim Ah, teu pai tua mãe separou Tem... É, o meu papai trabalhou num lugar e a mamãe trabalhou no outro Ah... Mas eles estão casados ainda? Não, né, vida? Não Não Não, é porque ele tem de separado de família, não de... Ah, tá Não Mamãe tava namorado E o Vini? O que tu acha do Vini? O Vini é um comédio, Vinícius, né? Meu irmão Gemo Teu irmão Gemo E o que tu acha dele? Tu gosta do Vinícius? Tem que aturar, né, Bia? Olha Ó Ele é o meu amorzinho às vezes Ele é o amorzinho às vezes Ele gosta de mim de vez em quando Ele gosta de você de vez em quando, entende? De vez em quando E no resto das vezes ele é mais ou menos, ele é chato Não, não é, às vezes ele fala pra mim que vai arrumar o teu irmão Pra arrumar o teu irmão? É Tá igual a 5K a ele? Oi? Tá igual a 5K a ele 5K 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 Entendi 5K 5K Aí violou, mamãe Nem precisa chamar, já veio, tá vendo? 4K É, tô vendo Fui trocada, assim fácil É, a gente para, a gente dá leite Olha O preferido, eu diria Olha, Anabia, tu tá vendo O preferido Tu viu, Anabia? Eu quero saber do papai, a mãe Oh, ela falou mamãe também Que que é mamãe? Ela falou Ela falou assim, mamãe Não é Anabia? Caraca A Anabia fica mais surpresa que a mãe? A Anabia fica surpresa que a mãe A Anabia fica surpresa que a mãe Ué 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 A Anabia fica mais surpresa que a mãe Ué Não entendi nada que ele falou Foi você que ensinou Foi o time que ensinou Foi o time que ensinou Foi o time que ensinou A tia... A tia Taya falou que não pode falar de novo Ué Então não foi o time que ensinou Foi É Não pode falar Foi Foi Tava aqui na paça Só vivo na paça como assim, não tô entendendo Não Eu tava aqui na paça, você também tava E cadê a Liza? Tô dormindo? Tu tem filho? Tô dormindo Tem uma Liza Com quem? Com quem? Então a Liza era filha do ML Com a Bia Mas aí Ué Aí virou filha do MT É É Vai adotar a Bia também né Vai adotar o Vini também Não adotou pra ninguém não É Nem assim Ele tem mãe e pai Ou não Porque eu acho É Não sei quem é não Só fala O papai tem que ir Faz tempo quando eu vejo O mamãe lá Faz tempo quando eu vejo É É É É É Mininha Hum A unha dela A unha dela A unha dela Mostrou a unha Em Bia Me ajuda Oh Pega Ô filha Ai Oxi 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 又 Outra mãe Ex portrayed Do nada Eu não acabei dalla ligger Ela tem... Elas tomates Ela tem várias mães Eu sou a mãe dela Bora ali com a mamãe Você vai buscar ela? A mãe Você vai buscar, mas ela tá aqui já. Eu vou. Vamos. Na igreja? Não, na igreja não. Na igreja, agora 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 não. Não, mas tá muito tarde, gente. Muito tarde de fazer isso. Que igreja é essa que ela quer de madrugada? Eu não sei, a gente fez ontem um culto com o Jagatá. Ela tá assim. Me batizá-lo ontem. Só ficar aqui? É, então fica por aqui, Janabia. Mexer com esse negócio aí de culto de batismo aí não dá certo, não. Ela ficou com medo. Calma, calma. Calma, pelo amor de Deus. Sua mãe sabe disso ou não? É... É ele que leva ela pro mau caminho? Não, não sabe não. É... Entendi. Quem é a outra sua mãe? A minha mãe... É? A mãe dela de sangue. Ah, que pariu. Mas quem é? A mãe? A portuguesa. Você me chama de mãe também? A portuguesa. Mas é... Muitas mães que eu tenho. Hum... Caraca. Olha esse nome. Mãe. 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 É mamãe. Não, mentira. Tem duas mães. Tá bom. Tem quantos pais? Só o buchiche? E o buchiche? O buchiche? O buchiche? Olha o teu pai. Chegou? Olha aí. Ainda sofre isso. Isso é palavra. Isso é palavra. Né, filha? O buchiche? O buchiche? Mãe. Mãe. O que é a tua vontade, gente? Vai lá, gente. E aí, Pedro? Pulou um muro ali, meu filho. Foi pra onde? Foi pra onde, Pedro? Foi fazer xixi no mato. Foi fazer xixi no mato, né? Aí eu voltei pra falar que o cara parece meu pai ali, ó. E foi regar as plantas, né? Não vi. O cara parece teu pai. Olha o tapetinho ali. O que é? Não, esse aqui não. Não, tá na pente não. Na tapetina? Não. É, é, é. É? Aí parece teu pai, hein? Aham. Coragem. Aí ele me chamou de filho. O quê? Aí ele te chamou de filho, foi? Foi. Não, Pedro. Ele falou assim que ele veio falar pro meu pai que ele é muito folgado. Falou que teu pai é folgado? Uhum. Rapaz. Tá com fome, Clara? Seja. Tu quer que eu vou ali, Pedro? Depois dá uma massa nesses caras aí, Pedro. O que que é? O que que é? Vou falar pro teu pai, hein? Ele tem que ir lá falhar com ele. Perguntar pra ele se ele tinha uma história. Deixa eu ir aí. É, bem que meu pai precisa dar cuidado, né? Pra escutar isso. É que abre meu... O que que é? O que que é? Ele tá no... Primeiro som, né? Ué, do nada assim, mano. Ele tava cansado. É, não lembro. Porque... A mãe dele tava toda animada. Festa do Pedro, não sei o que. Você vai me ter que separar dele. Eu falei... Pronto. Chego lá, não tem nem festa. É que a roupinha dele não chegou, né, Pedro? Vai ter amanhã a festa, Pedro? Vai. Sim, então. Se tudo der certo... Que horas vai ser? Tem uma ideia não, né? Não. Depende da minha roupa, né? Entendi. E o local? Local não sei onde vai ser, não. Não sabe, não. Não vai saber. Coisa boa. Mas se a gente vai amanhã, a gente vai, Pedro. Então tá bom. Ó, Dinda, me passa o seu número, cara. Eu te mando o convite. Me manda aí, Dinda. 241 848. Será que meu telefone... Ele veio da chupi, não tá muito bom não, viu? Vem da onde? Na chupinha. Na chupinha. Chupinha. A mão forte. A mão forte. A mão forte. Qual que é, Dindo? 241 848 Mini Smoke. Você viu que o Smoke postou foto dele da Clara? Meu filho e minha sobrinha. Ai, gente, velho. Toda dor. 241 148, é isso? 848. Ah, 848. É. Deixa eu ver aqui. Vou levar a Liz lá pra brincar no time. Cadê ela? Tá aí? Ah, não. Meu filho tá dormindo. E tu vai levar quem pra brincar no time? Amanhã. Amanhã. Com ele, com ele. Brincar com ele amanhã. Ah, pode crer. Qual é o Instagram do Smoke? SMK, o filho? É SMK. Acho que é. Ah, mas ele nem postou foto dele. Só tirou foto. Nada a ver. Não, ele postou a foto dos dois. Ele não tirou foto dele. Ah, sim. Deixa eu ver. Qual é o Instagram da tua mãe, Pedro? Joy Chora? Ou... Carioca. Carioquinha. Carioquinha. Carioca. E tem um outro Carioca, hein? Tem outro Carioca? Tem outro MT também, hein, mano? Balavô. E você nasceu de mim e eu renasci com você. Eu te amo, meu filho. Ohhhh. Ah, é parte de foto comigo, bai. Tem foto contigo, MT? Tem foto comigo, Carioca. Eu e meu compadre. Do nada. Opa. A mãe ama você, não. Do nada a mãe muda o cabelo pra branco, né, Pedro? O que aconteceu? Eu sei. Ah, eu não dei hoje. Não sabia de nada. Caralho. Ela tá onde agora, Pedro? Ela tá no Chagapete? Quem? Tô mãe? Não, esse bagulho é o casamento do... do Raipia Romana, pô. Ah, pode crer. Quem é esse cara aí, Raipia Romana? Quem é? Da Pedreira. Ah, é da Pedreira? Pode crer. Ah, esse... Eu tava a zona lá falando que esse rapaz é o time do Grêmio, né? E ela... E ela... E ela... E ela tá onde, Pedro? Qual lugar aí que ela tá aí ou não? Não sei. Não sei. Não. Ó, pra depois você falar que eu não te assumo, amor. Não esquece, louco, Pedro. E a foto é com o Ragnar? Novo padrasto? Ragnar é o nome dele? Aham. É o que comentou ali, ó. Ragnar. Hum, apaixonei, papai. Ragnar é oito. E por que tua mãe tua pai terminou, Pedro? Não sei não. Tu não sabe de nada. Tô ela vindo sabendo que eles terminaram. Só ficou sabendo. Caraca, meu parceiro. Esse tal desse Ragnar aí, o bichão tem uma foto bombado, viu? Olha isso, mano. Deixa eu ver. Que isso, irmão. E é um Mc Steel, ué. Biscoiteira, é biscoiteira? Olá. Ragnar. Mc Steel, ué. A foto dele. E, M.T., isso aqui que fica te chamando de biscoiteira? Não sei, parceiro. Cadê com a foto aqui, ó? É a segunda lá, ó, de baixo pra cima. Tá sem dúvida. Ah! Você queira bombar de curtida, mano. Meu Deus. Não, louco. É que o bichão tá bombado. Eu sei que é bombar de curtida, mano. Não, não. Ele deve ter editado no Photoshop lá os Googleminhos dele. No mínimo. Caralho. Se eu faço cadê-me não fica assim, não. Cê é louco, tio. Tu tem Instagram, Pedro? Positivo. Que é teu Instagram? Deixa eu ver. Pedro. Predo. Predo. Bichão é doido. Predo. Ô, Pedro. Mas é Pedro ou Pedro? O Fredo. É Pedro. Seu nome. Ah, tá. Escreta com os dois R. Predo. Tá ligado? Minha mãe disse que quando eu fui falar a primeira vez, eu falei tudo errado. Aí eu falo que eu sou o Fredo. Que é mais fácil. Únicos amigos de verdade que eu tenho e amo. Carioquinha e Smoke. Ué, né? Teu pai tomã é miserável. Ué. É, mas... Não pode é antiga. Ué. Nossa. Só porque é antigo não é amigo mais? Não. Caralho. É porque eles não estão mais juntos, né? Aí depois ele não é só mais... Tu gostava, Predo? Ah, era bom, minha mãe. Se não deu certo. Minha mãe tá mais feliz. Ah, era bom. Caralho. Que ânimo, né mãe? Que ânimo, ele falou, né? De quem tu gosta mais, Predo? Tá tomando teu pai. Minha mãe, que cuida de mim todo dia, né? Meu pai aparece uma vez ou outra. Só a mãe cuida de você todo dia? Cuida. Mas dorme que tu dela. Não, ela acorda pra ficar comigo. Ela dorme pra vocês. Eu vejo. Eu vejo. Caralho. Caralho. Que beon, hein, Predo? E as namoradinhas, Predo? Cadê? Que namoradinha, Predo? Cadê? É, que namoradinha, né? Que namoradinha, né? Dá benção pro pai. Coragem hoje. Já gapete. Cadê o já gapete que falou da benção pro pai, Predo? É. Melanda e longe. Ô filho lindo, eu te amo, cara. Olha aqui e tapete. Ó. Tapete. Cara, um dia cê vai acertar eu e sua mãe. Um dia cê vai acertar. Tapete. É, filho novo farm agora. Que? Novo farm agora. Sabe de quê? Dormir. Novo que? Farm? É. Ó o vinho de Nike no pé e ela na mente. Olha esse bicho, mano. 113 comentários. Abre aí. Tudo deve ter uma letra. É, o pudim. Davizinho. Davizinho. Vinho. Aura. Belutinho. Os cabelos rosa? Hã? Qual que é o cabelo? É... Sei lá. Ah, é o vinho da criança? É o vinho da criança, a criança. Ah, tá, tá. Sei lá. Cala aí o tamanho do chupito. Não, Ravika. Conta monitorada pelos meus pais. Pexis, Laís e Urso. Caraca. Então, três pais ainda. É um tri... Trizal é? É um trizal. Tem brinco ver quem é pai Tem brinco ver quem é pai primeiro Quem é mãe segundo Ah, essa ursa agora É porque eu acho que essa ursa tá com o PX Porque os dois é do Paquista Se qual, quer ver? É mesmo? Essa ursa não é aquela que ela tá, não, deixa eu ver O povo vai Se muda do nada pra deslugar Nunca nem vi essa mina mais na minha vida De cabelo azul agora tá vermelho Caraca Caraca, essa foto aqui ficou de luta Hoje não tem um menino que nasceu Aí ele tem um chifinho, parece um miniboy Parece o que? Um miniboy? Um miniboy Ele tem um chifinho Ele tem um chifinho Hoje tá tendo parto pra caramba no hospital Hoje foi o dia das procriações, né? Porque cê é louco Deus é mãe, parece uma grávida de tal bater Nasceram quatro, três, cinco filhos Pode ser que eu e minha É doido Eu fui lá porque eu tive que andar Eu fui padrinho Meu Deus É a puta igual a bolachão andando de busão pra lá pra cá Com vinho de cabeça É a bolachão, é a bolachão daquele ônibus Ai, a bolachão tava aqui Vou pegar as crianças e tudo foi andar É doida Minha cria Posso tá amanhã mais cedo, mofinha É, vou postar a mesma foto que ela Ô, lindinha, deixa eu postar essa foto Oi? Deixa eu postar essa foto Ficou de cria, tá, mano? Salaca Vou postar a nossa foto, ela, então Ficou de bandido Essa ursa aqui é a irmã dele Tô, mestido E aí, M, tem as edição aí Ó o naipe, M, tem do design aí Caralho Vou excluir essa aqui, mano Ou eu deixo Vou deixar Vou deixar Eu ia ligar um banana Caraca, a Pipi ainda tá aí Acordada, é Ele tá namorando com o... Tá, e você acha que ela dorme? Esse dia eu fui dormir, era oito horas, tava aqui na praça. Essa é loura, essa menina é... Cracuda, porra. Vai visão, eu vou ali pro... O MT, dormir com a... Cocotinha. Vai lá, porra, só vou meter o pé também. Minha criazinha. Vai ficar pra aí, Pedrinho. Vai pra onde? La House. Oi, La House, de quem? Minha, bebeça, 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 bebeça. Fica play aí, Patrick. Vô, meu. Visão, meu mano, vou adquetear aqui, paizão. Visão, pai, boa noite. Visão, pega ela aí, amor, que eu não consigo carregar, meu vida. Se você quiser, eu vou carregar, não. Se você me dá a costa, vai de divino. Vem. Ah, que é teu col... Me trocou, não acredito. Primeira vez o BK no P2 que eu vejo, meu. Tchau, Dina, tchau, Dino. Tchau, meu. Tchau, Dina. Vai lá, bom descanso. Tchau, MT, tchau, galera. Valeu, valeu, bom descanso. Vambora. Saudades de um cavalinho, hein. Cavalinho era resenha. Ai, era. Era revolvô. Então vai pra onde? Ué, não tem que ir pro carro. Ué, mas o carro tá ali que você destruiu ele todo. Eu não tô nem vendo. O carro não tá aqui não, vida. Tá aqui, tá aqui na esquina, vem cá. E tá chorando, é? Tá não. Tá conversando. Eu vou de cotija não, parceiro. Hoje eu vou de raft. Tchau, lipset... Ué, eu vou da, vó. Ué, eu vou da, vó. Vem. Quer ver se meu R34 tá ali ainda, amor? Vai, vai reto Vai reto E a minha vovozinha é? É Vai, cantinho Aqui Ali atrás Pode entrar aqui, amor, na direita Aí vai até a última andar desse estacionamento Cadê minha vovozinha? Minha vovozinha, fala comigo, minha vovozinha É E ela fala, olha como ela tá inteligente É, minha vovozinha Papai Você vai falar a minha mãe primeiro, rapaz Negativo Não, papai Ih, roubarem Caraca, roubarem o meu carro Não, tava aqui, vida Amor, acho que tava na sua garagem, vida É É Só se guardaram, mas É, eu acho que eu seguro o que deu Ah, mas por que eu seguro o guardarinha? Porque às vezes guarda, sabe? Ah, é? É Tá bem, não É Essa mala tá mandando agonia, bicho Meu Deus O quê? Essa lá? Essa mala Ah, mala Tá abrindo, fechando, tudo da hora Quer ir pra onde, meu amor? Deixa eu contar a mochila Faz tempo que eu não uso mochila Vai lá Conversa com seu pai aí, filho Ih, minha vovozinha tá aprendendo a falar É Tão junto, Tatiane Muito obrigado pelas 10 estrelinhas Valeu, Silvia Berdiana Ai Meu Deus Essa menina já tá gritando aí Ela sabe falar o nome dela já, amor Não, não, né? Não Não Já falaram em nosso nome? Tá Tá E dá pra mudar o nome dela ainda, né? Ou não? Dá Ela não tem o nome dela ainda Eu vou ter que descer É porque Clara, Clara, não é, sei lá É meio padrão, não Ah Você quer que o nome, tipo Nome mais 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 Fortinho E que se fosse fofinho, sabe? Entendi Ah, pode sim Mas aí a gente pode ver A gente pode ver junto É só mudar no cartório Ela não sabe o nome dela ainda Meu Deus O que foi? Oxê Credo Peraí Meu Deus do céu Mamãe Toda riso em ela Ela é Você tá bem da malandrinha Você é meu papai Você não viu minha carinha de brava? Será que ainda tá o chão de bebê? Ah, acredito que sim Tá lindo Você viu como eu tô linda Amor nossa Aham Primeira coisa que ela tem que dizer É Você é tapete da torquilha Não Não, ela tem que falar mamãe Aí depois ela fala o que você quiser Né, filha É mamãe Onde é que é mamãe? O que que você quer ir? Deixa eu ver Aqui Eu já lembrei Tapete da torquilha Mas você sabe não foi um tapete da torquilha Eu não vou aguentar não Ela já tá treinando no cuspidado Você tá vendo? Isso é graça, palhaça Meu Deus É, toda damigável é ela Esse é o momento de história Tira foto do chá de bebê da Clara Ela é mais tida já Ué, cadê? Mais pra frente Ué Direita Aqui, aqui na tela Dá pra entrar com a rola dentro, eu acho Não Eu acho Nossa, ficou muito bonitinho, velho Isso ali era pra fazer uma festa, né? Tipo, um afterzinho Era pra ser ali atrás E não aqui, tá ligado? Tipo assim, isso aqui simplesmente tá perfeito Nessas fotos Nossa, ficou muito bom Tá pôr muito, caraca De bandido Mamãe E você aqui, ó Na barriguinha Sei como foi feito isso aí não, viu? Estou impressionado O trabalho do mozão, viu? Qual é isso? Olha só Tem até um balão aqui, ó Mamãe não trabalha em serviço E balão Não, tá Ai, eu ia falar Ai, tá muito evoluída essa garota Só para ela, para ela tirar foto Aqui com o balão Para ela tirar o lado do balão Vai, Clarinha Vai pra ali Vamos tirar foto E ela faz foto já Coisa linda Tirar uma foto também Putz, mas eu não consigo tirar foto sentada Tem que usar o drone, vida Ai, você manda para mim E coisa no celular Coisa Tira a foto também com ela Quero postar Tira, mas eu vou conseguir mais zoom É, tá, tá Consigo Sentada E você, tipo, entendeu? Não é melhor tirar ali, ó No meio dos bagulhos Que ali está bonitinho Aqui, ó É, aí é bonitinho Aqui no girl, aqui, ó No rosinho Senta na casa Peraí, tipo, vai para trás Kamekabe Isso Isso, que é isso? Isso? Ó Vem caminho Senta aqui, princesa Calma, tem que sentar certo Peraí Pera Porque assim vai ficar esquisito, né? Assim Não, melhor daquele jeito, vida Na verdade, assim é bom Peraí Assim? Assim fica melhor de cima Não De cima fica melhor De cima É, porque Debaixo vai meio que ter, entendeu? Uhum Tá Peraí Peraí Que assim Talvez até com o celular Fique melhor Ficou de bandido Esse jogo é mais bosta Que eu já vi Caraca, irmão Você tá brabo? Hoje o RP foi da hora, hein? Troca Vá por reto Muitas Emo 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 BK BK Liude 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 BK Liude 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 BK Liude Cês acham esse nome maneiro? Mano Acabou de mandar Aqui no No Instagram Mano Te mandei, vida Dá uma olhada Deixa eu ver Oh, meu Deus É linda Senta Senta desse jeito, amor Como? Daquele jeito que tava? É Vai lá, Clarinha Dá pra tirar A foto dela Sentada no ursinho Pra ficar muito É Tira assim Tira assim Vem aqui, filha Senta no ursinho Nem se é fita da mamãe Peraí, deixa eu te empurrar, filha Calma aí É, deixa eu Empurra ela aí Ficou bandida, tá? Ficou Deixa eu sentar Vai ficar E é uma Modela Tem que fazer Essa grande Olha a mãozinha Ela não fala É uma Bebê, né? E é uma Criança, né? Que horas são, mano? Cinco horas Eu já vou Vou entrar no raftizinho Aqui, tropa Eu não tenho maturidade Pra ser criança Eu não tenho Que bonitinha O nome dela tinha que ser Heleninha, né? Helena Helena, mano Helena Eu acho bonito também Helena O que vocês acham? Clara ou Helena? Criança Acho que é Helena, né, mano? Heleninha Heleninha A fila da pulga Quer tirar uma dela ali no balanço, vida? Eu não sei se ela vai conseguir subir Eu acho que É, vem cá, filha Vamos ver se você consegue Nossa, quer ver? Nossa, vida Tirou uma posição do modelo O modelo Pera aí Pera aí, meu filho Não venha, não Fique por aí mesmo Deixa o modelo fotográfico aqui, ó Calma aí Calma aí, calma aí Que é tolo Ai, calica Pera aí, pera aí Ó Nossa E é um modelo, é macho Que isso, meu filho Pera aí, ó Pera aí, minha princesa Rapaz, já te pega Lia, Lia Lia Tipo, a parte da foto Ó Você tirou? Calma Calma Bandido, tá? Ó Ai E é um modelo, é BK posições Você viu, né? Eu vi Meu maridão Gostoso É uma enguiça, né Alesim Pai de família Tá ligado, né Chefe Pronto Bia Bia Bia, Bia Bia é bonito também Eu acho Bia muito linda Bia Mas já tem a na Bia E vai ficar meio, né Pá Ah, seu pai que tá com a corda Deixa eu tentar te colocar aí Fila Pera aí Ai Pega o papai do ano Toma Toma Ai Calma É, eu vou ter que Ai, pega Pera, pera Não, vai, vai, vai Pode sentar Senta igual seu pai Assim, aqui Assim, pra cá Não, até se ela sentar Daquele jeito dá a vida Tenta sentar, filha Vai Ops Eu acho que me empurra Não dá É, vai ter que ser de lado É É Só se você vier bem pro canto aqui Filha, ó Bem pro cantinho Mas eu acho que mesmo Essa vai ficar Mais ou menos Você é muito pequenininha, né Pra esse balanço também É Acho que ela é muito menina É, vai ficar de qualquer jeito É É Eu fico em pé Que a mamãe tira a foto E você é em pé É, mas isso vai ficar esquisito E vira uma 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 modelo, é É É É a modelo, é a mamãe Esse brazo eu não tô tocando Nossa Eu fiquei bandido Nossa, mano Olha esse Caraca Da Nike Cô de puto, mano Tropa Tô pensando Real, mano Em pintar meu cabelo De vermelhão Assim, tá ligado Vermelhão Pá Nesse tom aqui, mano Será que gera Cabeludo Um olho no pato E outro no pato Tá linda, meu amor E aí Já tá usando minha toquinha Pra minha fã Deixa eu pocar esse balão aqui Pera aí E essa criança Não tem horário pra dormir, não É Vamos querer dormir, né É É É Filha, tô cansada, né Brincou muito hoje Depois cheirou a de nós três Cixinha Você sabia que a Pudim queria Que ela bebesse água Da praça, amor Resenha Resenha Resenha, vida Que horas isso? Mais cedo Quando você soa na praça? Sim Paiassa Por que ela não tomou essa, infeliz? Ela falou que tomou E não deu nada Ah Tomei e não morri Toda bichada aí Depois que der problema Lá no estômago Lá daquela miserável Bora, minha cheirosinha Vambora 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 Papai Que você prefira o papai Que essa mamãe não cuida de você direito, né Ah, não cuida não, né Já Mamãe Não, tô falando não Tô falando não Mamãe Não, você não tá entendendo direito É não É mamãe Não, 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 não Deixa eu desesperar Tenho até medo Deixar minha filha com essa doida aqui Moleque boa Que doida Eu? Não, é o cara Pudim Ah, sim Coragem Tu fala de mim, né De mim Quer dormir no barraco do papai hoje, filha? Não Que barraco Porque sua mãe só dorme na rua agora Toda Saideira Eu só dormo na rua, é? Positivo Meu marido não me chama pra dormir juntinho mais É péssima Complicado Teu marido o que? Não me chama mais pra dormir juntinho Nossa, cara Nossa, cara Vai ter que comprar uma caminha maior, né? Porque três já Vai ficar bagunçando Passagem, ela tão pequenininha ainda Tem que comprar um bicho pra ela Botar lá dentro A gente tem que comprar uma casa, né? Uma casa, é verdade É, porque aquele boca de satão ali me ajudou numa coisa Mas não me ajuda em outra É verdade É, meu amor Tem que achar A gente tem que ver a questão da nossa casa Chega aqui e tem duzentos facsos invadindo o bagaço E outra A gente casou A gente teve filha E na hora dessa casa É verdade Ah, miserável Eu já vou fazer uma tatuagem nela amanhã O que que tu acha? Não me irrita não Revei ela pra fazer uma tatuagem no rosto ainda Que tatuagem é o que? Uma lagriminha Uma lagriminha embaixo Para, amor Não, nem é que isso Eita, mãe, não entrou não? Ixi, você tá aqui Ixi, filha, peraí Calma Sozinha Amor, ela tem que entrar sozinha Sim Deixa eu te ensinar aqui a casa Entrem Entra, princesa Entrar? Entrei Ela também? Cadê ele? Amor, me dá a corda aí Porque amanhã eu que vou acordar E cuidar dela E eu preciso de acordo Aí, ela tá tossindo aí Meu Deus do céu Engasgou a boca Ai, tá com fome, Vitor Vem cá, minha princesa Ela tá com fome, tá? Não vai dar comida pra bichinha, não Não tem que dar peito pra ela, não Tem que ter aqui Coloquei na Na mamadeira Tirei já do meu peito, já Ixi, é uma Ué, mas é, você não viu aquelas bombinhas Aquelas bombinhas de tirar leite, não? Nunca vi Não dói, não? Pois eu vou te dar na mão Pra você tirar Dói um pouquinho Você vai tirando, entendeu? Fora isso Oh, meu Deus do céu Vamos Vamos mimir, filha Deita aqui, calma Dá balanete pro seu pai Nossa, peraí Quem vai desmaiar agora Eu sonhei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tranquei, rapaziada Você trancou a porta, amor? Tranquilo Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo No papai Também, é Dá um beijo No papai, vai Sincronizado, filha Você viu? Minha vovozinha, né? Minha vovozinha Vem, princesa Ih Não veste na coberta, amor Tá com frio Ah, tá com frio Boa noite, meu amor Boa noite, filha Boa noite, vida Te amo, meu amor A vocês Beijo Agora nós vai pra farra Eu vou cair Eu vou trair A minha namorada Cadê? Deixa eu botar essa música aqui Minha vovr